Olá pessoal, eu estou aqui hoje com esse porcelanato, né, porcelanato. Cerâmica, deixa eu ver aqui pra vocês verem, ó, e eu vou fazer com ela um jarro, com o sananato preto, vocês estão vendo aí, ó, e eu vou fazer um jarrozinho, na verdade eu vi na loja de 1,99, de plástico, gosto de madeira, madeira fina, eu vi um semelhante a esse que eu vou fazer, no valor de 150 reais, aí eu digo assim, pô, eu tenho esse sananato lá sobrando, e eu vou tentar fazer igual, se ficar, se ficar, se ficar, legal, vai ficar lindo, vai ficar lindo, que tem esse preto, eu vou fazer o também misturado, com outro, com outro, como é que se diz, com outro, com outra forcelanato, vou misturar também, vou fazer um preto, vou fazer um bege, fazer um branco e vou misturar pra ver o que é que dá, então vamos acompanhar aí como é que eu vou fazer, no final vou botar eles prontos, talvez eu bote no vídeo só, talvez se ficar muito grande eu bote cada cor no vídeo, ok? Então vamos lá, acompanha aí com a gente. O que foi isso? O que foi isso?